Minha delugia eu vou ligar no rato Pra meu amigo que ele não pode me cantar Pra todos que tá ouvindo Que ele não fala com o rito Que ele não sabe o rato O Palavra de Dias é que ele Cucar todo o prato, curtar na frente E a minha jovem, eu tô tomando Aquele final do dia Açaí e risco A mamãe, a terra de Alvado A esperança é a juíza Que é o meu pai amar, eu adoro ser Me roda pra mim, eu vou dar por nada Eu vou dar pra mim, eu vou dar por nada Só que eu vou dar por nada 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 Eu vou dar por nada